Fala família, tudo bem? Estou aqui já hoje voltando às minhas atividades normais, normal. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e também a todos vocês que tiraram um pouquinho do tempo para mandar uma mensagem de apoio, de carinho. Isso nos fortaleceu muito a mim e a família. Agradeço de coração. É um momento difícil, mas com a ajuda de vocês e da família a gente vai continuar uma vida normal e continuar fazendo o que a mãe amava ver eu fazer, que era jogar futebol, que era estar dentro de campo, que era estar no mundo. Então mais do que nunca a minha missão vai continuar sendo essa e com certeza com um pouquinho mais de força e de energia para continuar dando alegria para ela. Muito obrigado a todos aí de coração.